Estamos de volta aqui para mais uma aula, não é isso? Então, espero que vocês estejam bem aí e quero primeiro agradecer as propostas que vocês estão enviando para o meu e-mail. Olha, está top! Aguarde que teremos mais novidade por aí. Bom, a nossa aula de hoje é para a turma dos 600 e 601 e a gente vai dar uma recapitulada rapidinho no que nós já conversamos. Vamos lá? Então, nós vamos revisar os capítulos 1 e 2. Esse capítulo nós trabalhamos com contos de fada e contos de mistério. Vocês lembram disso? Contos de fada vocês adoram, né? Contos de mistério então nem se fala. Então, vamos relembrar o que é conto. Conto é um dos gêneros narrativos mais comuns na tradição literária brasileira, né? Também. Grandes autores, aí eu destaquei, ó, Álvaro de Azevedo, Machado de Assis e Mário de Andrade. São reconhecidamente excelentes contistas, que são o nome das pessoas que escrevem contos, contistas, tá? E aí, escrito em prosa, lembra disso? Quando a gente estrutura em estrofes e versos, a gente está falando de poemas, não é? E poesias. Até se for uma poesia livre, não se faz tanto necessário. Mas quando a gente fala de conto, conto é em prosa. Como assim? Em parágrafos. Então, existe inclusive alguns tipos ou subcategorias desse gênero, entre os quais estão o conto de fada, que é o que nós estudamos no capítulo 1 do nosso livro, né, de produção textual, e o conto de mistério. Lembrando também que vocês fizeram as atividades lá do SAIS, não é? Que vocês também já viram as aulas lá do SAIS e que vocês estão fazendo as atividades online. Muito bem. Aí, vamos lá. Estrutura do gênero conto. É estruturado com uma narrativa curta, que envolve apenas um conflito. Nessa expectativa, o momento de maior tensão do gênero é chamado de quê? De climate. Lembra que o Dionísio explicou isso? Que além disso, embora não seja uma regra, é comum que o conto apresente o quê? Poucos personagens, espaço ou cenário limitado, até porque é uma narrativa curta. E recorte temporal reduzido. Então, quando a gente fala do clímax, o que a gente está querendo falar? É aquele momento da tensão. Lembra que eu expliquei isso? Quando, no caso da... Que se fosse, né, aquele momento... Que eu vou dar aqui os exemplos, tá? De alguns contos. Mas aí, aquele momento, então, no conto de fada, não é? Onde acontece toda aquela parte onde chama mais a atenção do leitor. E lá no conto de mistério, também tem o clímax, né? Quando aquela casa é mal assombrada. Quando vai invadir o castelo. Ó, quantas coisas podem acontecer aí nesse clímax. Muito bem. Depois disso, o que que nós temos? Nós temos a estrutura, que eu já falei. E aí, nós temos a tipologia textual. O que que é isso? A gente tem que também falar da narrativa, não é isso? Porque o conto é uma narrativa, tá? Então, a gente tem os personagens e os tipos de narradores. Depois, a gente tem o tempo. Aí, o tempo cronológico, psicológico. A gente tem a questão do espaço, que é o espaço físico, não é? Tem que ser o espaço externo ou interno. Então, tudo isso eu vou estar explicando agora, relembrando esse capítulo. Então, vamos lá. Personagem. Esse elemento corresponde aos seres que executam e sofrem ações durante o enredo das narrativas. E nesse sentido, pode ser personagens, tanto de seres humanos, não é isso? Quando os outros seres viventes, tais como animais, plantas ou até objetos humanizados. Como a gente tem aí, muito legal, que é o filme, não é? Qual o filme que tem esses objetos aí? Vocês lembram disso? Que é a Bela e a Fera? Então. O narrador é aquele que conta a história ao leitor. E possui tipos conforme se explica a seguir. Então, acompanha comigo lá, ó. Ó, narrador em primeira pessoa. Também conhecido como narrador-personagem. É aquele que participa do enredo e que narra. Os verbos utilizados são flexionados na primeira pessoa do discurso. A gente não pode esquecer isso. Já no narrador-observador, ele não participa da história, tá? Então, é alguém externo a ela, desconhecido das personagens e revelando o conflito. Os verbos usados são os flexionados na terceira pessoa do discurso. E é importante dizer que esse narrador conta apenas o que vê, tá? Desconhecendo o futuro e os pensamentos das personagens. O narrador já onisciente também não participa da história. No entanto, diferente lá do observador, é um tipo que conhece o passado, o futuro e o pensamento das personagens. Ok? E aí, nós vamos seguindo e nós temos a continuação. Lembra que eu falei ainda há pouco do tempo, do espaço? Vamos lá, passo a passo. Tempo. Esse elemento em uma narrativa pode ser entendido de duas formas, tá? Então, eu tenho o tempo em que a época, época em que a história ocorre, certo? E tem aquele tempo, o quê? O psicológico do personagem, que está voltado para o sentimento do personagem. O espaço de um conto é em linhas gerais. O cenário no qual as personagens executam e sofrem as ações. E aí, o que vai acontecer? Eles vão completar o enredo e relembrar que existe aquele cenário ali. Eu dei o exemplo aqui da obra, o amor de laço de família, de Lispector, né? Então, aí nós temos o enredo, definido como a sequência das ações que compõe a história. É um enredo que traz movimento para o gênero narrativo. Ou seja, é toda a sequência das ações, ok? Dentro do nosso conto. O conflito, ele pode ser definido como uma situação problema. Ou seja, vivenciada pelas personagens em uma narrativa. No caso do conto, você é um gênero curto, o conflito costuma ser único, tá? Beleza. Aí eu coloquei contos de fadas do capítulo 1. Então, já deu um lá, todo o bizu do que faz uma narrativa. Os elementos da nossa narrativa, tá? Contos de fadas. Velhos conhecidos da nossa infância. São gêneros medievais. Que ainda fazem muito sucesso. Por definição, esse tipo de narrativa tem personagens o quê? Folclóricos. Tais como fadas, gnomos, animais personificados. E por aí vai. Além disso, é comum que esse tipo de conto apresente o quê? Um fundo de moral, né? Claro que é por isso tem o seu caráter didático. Depois, nós vamos passar para o nosso capítulo 2. O nosso capítulo 2, ele vai falar de contos de mistério. E aí, o que que vem a ser esse conto? A gente não pode deixar de lembrar do conto de fadas e do conto de mistérios. Que tem uma diferença aí, não é isso? Então, os contos de mistérios tem como característica uma história. Que pode ser sobrenatural ou somente um suspense, não é? Com uma situação mal resolvida. Onde as peças vão se encaixando no decorrer da nossa narrativa. Lembrando que tem que atingir o clímax, onde há a explicação do nosso conto de mistério. O mistério é um gênero que prende, né? O quê? A atenção do nosso leitor. Porque ele fica curioso para saber o desfecho. O que que vai acontecer ali no final daquele conto, não é isso? Qual esse mistério todo? Então, a gente tem essa gama de informações dentro desses dois capítulos. Então, na nossa aula de hoje, foi para a gente realmente revisar esses capítulos. Porque na próxima aula, nós já vamos falar dos capítulos 3 e 4. Vou estar aqui revisando o capítulo 3 e 4. E por fim, daqui a pouco a gente já vai, vamos entrar também no capítulo novo. Tá bom? Já, já vocês vão estar aí em mãos com o livro 2 para vocês. Porém, no nosso livro de produção pessoal, lembrando que ele é volume único, né? E olha só, galerinha. Volume único. E aí, ele já tem aqui, ó, o nosso capítulo 6, que a gente vai estar estudando em breve. Tá bom? Mas, nesse momento, nós estamos recapitulando os nossos capítulos, ok? Lembrem-se que lá nas atividades que estão indo dessa semana, vocês têm que seguir direitinho o roteiro que está lá. O roteiro de estudo. Lembrando também que foi já lançado um novo vídeo para vocês, onde tem a minha aula do sexto ao nono ano. E lá tem o desafio. E já estou recebendo já dos alunos também do sexto ano já esse desafio. Então, escutem direitinho lá todas as nossas regras do nosso desafio e façam as propostas. Estou aguardando. Já quero parabenizar, porque já estou recebendo de muitos alunos, hein? Muito bem. Vocês estão aí afiadinhos fazendo as tarefas de casa. Não esqueçam, tá? Estamos na linha de frente, não é? Da educação e o IGV aqui está pronto para tirar todas as dúvidas de vocês, ok? Dúvidas, coloca lá no meu e-mail, até que vocês estão indo muito bem. E fico muito feliz por isso. Um grande beijo e até a nossa próxima aula. Tchau. 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 Tchau.